Mate, biscoito globo e um diazinho de sol. Nada mais perfeito pra um dia de férias em uma das cidades mais famosas do mundo. Você deve saber que eu tô falando da cidade maravilhosa, do Rio de Janeiro, né? Já pensou em viajar pra um lugar que reúne praia, sambinha, futebol, vida noturna e muita, muita história? Então já pode fazer as malas e preparar o celular, porque eu te garanto que vai render falta de tirar o fôlego. Quer saber mais? Fica aqui nesse vídeo pra saber todas as dicas. Mas antes, calma, se inscreve no canal, deixa seu like e ativa o sininho pra não perder nenhuma novidade. Agora sim, por isso, sobe a vinheta! Bom, vamos lá, o que tu vai fazer na cidade maravilhosa? Falar dos melhores lugares pra visitar dentro do Rio de Janeiro fica muito difícil, tá? Porque são muitos. Mas é impossível começar de outro jeito. Você tem que conhecer as famosíssimas praias, ó, Ipanema, Arpoador, Leblon e Praia Vermelha. São apenas algumas delas, tá? Todas elas ficam na zona sul do Rio de Janeiro, então dá pra visitar pelo menos duas em um dia só. É uma combinação perfeita, uma combinação de sucesso. Pernareia, a caipirinha, água de coco, talvez uma cervejinha se você curtir. Só curtindo esse visual, essa paisagem incrível. E não se esqueça de dar um pulir na praia de Copacabana e desfilar no calçaldão mais famoso do Brasil. E se você pensa que o Rio de Janeiro é só praia, você tá muito enganado, pô. O que não falta aqui é a opção de passeio. Já pensou em dar um check-in no Cristo Redentor? A estátua fica no alto do Morro do Corcovado, a mais de 700 metros acima do nível do mar. E já que a gente tá falando de altura, que tal o bondinho do Pão de Açúcar? Enquanto você estiver no teleférico, você pode ver uma paisagem incrível, a quase 400 metros também acima do nível do mar. E pra passeio em família aí vai uma sugestão animal, o aquarrio. No maior aquário marinho da América Latina, você pode ver bem de pertinho tubarões, peixes e outros animais. E pra quem curte aquele clima boêmio, o lugar certo é Lapinha. O bairro tem vários bairros, restaurantes, casas noturnas e até rodas de samba. Ali bem pertinho fica a escadaria Celarão, o excelente lugar pra fazer uma selfie pra bombar nas redes. E agora o assunto é muito sério, onde você deve comer. O Rio tem muitos bares e restaurantes aconchegantes e com pratos deliciosos. Pra quem é de fora e até mesmo pros cariocas, uma experiência única tomar café na Confeitaria Colombo, em Copacabana. E se você quiser um lugar com um vistão, vale optar pelo Bar da Lagem no Vidigal ou do restaurante Aprazível lá em Santa Tereza. E o que trazer na mala pro Rio de Janeiro? Você tá com dúvida sobre o que trazer pra cá? É fundamental ter protetor solar e usar óculos de sol. Não se esqueça de biquíni, bermuda ou sunga de praia. Bom, o item indispensável que faz parte do dress code dos cariocas raízes é o chinelinho. Você não pode esquecer. E como o Rio é muito quente na maior parte do ano, o ideal é usar roupas leves, mas é bom ter um casaquinho no caso de uma mudança de tempo. E se você for brasileiro ou brasileira, você só precisa do RG pra viajar pelo Brasil. E isso é incrível, né? E agora, vamos pra um assunto que todo mundo quer saber. Quanto custa passar um dia no Rio? A resposta é depende. Cada pessoa escolhe um estilo de acomodação, passeios e restaurantes, mas a média pra uma viagem confortável é de 500 reais por dia. Bom, agora que você já tá mais acostumado e íntimo com a cidade maravilhosa, fala aí, tá pronto pra fazer a Anitta e virar a Girl for Rio? E aí, gostou do conteúdo? Então já segue o Uber nas redes sociais pra ficar por dentro de todos os pacotes e aquelas promoções maravilhosas. Quem sabe o Rio não possa ser o seu próximo embarque.